Olá amigos sejam todos muito bem-vindos finalzinho de 2020 2021 já está bem perto e as nossas esperanças se renovam porque já no começo de 2021 na volta do recesso parlamentar as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal também mudam vejam que um dos maiores entraves para a suspensão do pagamento dos empréstimos consignados em 2020 foi o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia ele disse abertamente que não pautaria o projeto de lei que saiu pronto do Senado Federal do senador Otto Alencar também não pautou aquele projeto que saiu pronto do Senado que tabela juros do cartão de crédito porém não sabemos ainda quem são essas pessoas que ocuparão essas cadeiras a mudança será já neste final de ano começo de 2021 e na volta do recesso parlamentar todo o país já saberá quem são esses parlamentares se vão seguir o mesmo pensamento do seu antecessor ou se vão mudar o presidente da Câmara dos Deputados hoje é o deputado federal Rodrigo Maia Tudem do Rio de Janeiro e ele foi o principal entrave para que esses projetos fossem colocados em pauta ele até já falou abertamente que era favorável a liberação da margem dos cinco por cento ele falou isso diversas vezes e também disse que não pautaria a suspensão do pagamento dos empréstimos consignados como realmente cumpriu a palavra e até agora não foi pautada vejam que os parlamentares já voltam começo de fevereiro 2021 neste caso o presidente da Câmara ou esses os presidentes terão um mandato é de dois anos 2021 e 2022 por isso as nossas esperanças se renovam muitos podem dizer mas não se conseguiu nada até agora é muita luta e não se consegue nada conseguimos muitas coisas nós conseguimos que as aposentadorias e pensões não fossem congeladas isto é um grande ganho vejam que perdas seriam se o cidadão aposentado e pensionista que já ganha pouco tivessem os seus benefícios anos congelados por tempo indeterminado vejam que falava-se em dois anos de congelamento porém o governo daria o aumento quando quisesse e no valor que quisesse hoje esses aumentos estão indexados e não podem ser abaixo da inflação aposentadorias pensões e também o bpc então houve muitos ganhos é claro que é difícil não é fácil não é fácil pessoal chegar eu em brasília ou aqui fora lutar contra este sistema vejam que na suspensão do pagamento dos empréstimos consignados estamos lutando contra o sistema financeiro deste país que nunca foi incomodado vejam que o governo quando quer fazer a economia vai logo através do das aposentadorias pensões bpc tentar esta economia porém você nunca viu dizer que o governo foi taxar as grandes fortunas aumentar um pouco é a arrecadação dos impostos é dos bancos sistema financeiro você não ver isso e o que nós estamos tentando mostrar para este governo é que agora nós estamos ligados vejam que antigamente o cidadão não tinha conhecimento do que acontecia no congresso nacional uma vez ou outra através do jornal nacional da record da bandeirantes do sbt o cidadão tinha conhecimento do que acontecia com matérias que eram usadas até para enaltecer o governo ou prejudicar dependendo da ideologia da emissora que transmitia o jornal muitas vezes a gente sabia que não havia a isenção hoje não quando acontece uma coisa em brasília de imediato todo o país fica e até pessoas de idade que pensavam que nunca iam aprender mexer em celular smartphone hoje tem na palma da mão tudo que acontece em brasília e os canais do youtube estão aí ajudando a força das redes sociais eu até fiz um vídeo ontem mostrando porque através desta força mostramos que não concordamos tirar direito dos idosos de são paulo o senhor bruno covas aumentar o próximo o próprio salário e o governador do estado em meio a uma pandemia em vez de tomar conta do seu estado viajar para Miami então não concordamos com isso mostramos a força nas redes sociais e já há projetos para derrubar tudo isso sobre o aumento dos 45% para prefeito vice-prefeito e secretários nós realmente não concordamos com este aumento nós realmente não concordamos com este aumento porque aumentar 46% no salário deste pessoal quando se pensa aumentar o salário mínimo em 4,1% vejam que dá menos de 10% de aumento do que eles querem para prefeito vice-prefeito e secretários e com isso tentando levar outros municípios juntos neste aumento porque com certeza outros também pediriam então aí está pessoal realmente a luta é grande nós estamos terminando 2020 com muitos frutos é claro que tivemos também muitos nãos já era de se esperar mostramos a nossa força ao país e conseguimos mostrar já vários parlamentares que não querem conversa com aposentados e pensionistas abertamente dizem não quero conversa com este pessoal então isto é lucro isto é ganho isso já é fruto de todo este trabalho e não vamos parar para 2021 como já falei vamos criar a bancada do idoso dentro do congresso nacional e tentar a PEC dos pensionistas já a partir do ano que vem que os pensionistas deste país voltem a receber a pensão por morte integral e não esta vergonha de 60% se eles mudaram para pior nós desmudaremos como eu falei eu nem sei se essa palavra existe nós desmudaremos desta vez para melhor hoje é domingo dia 27 de dezembro de 2020 muito obrigado a todos a todos A CIDADE NO BRASIL